Nos últimos dias, Santa Catarina e Rio Grande do Sul vêm enfrentando fortes chuvas. Os temporais causaram muita destruição. Até o momento, 36 mortes foram confirmadas. Milhares de pessoas estão desalojadas ou desabrigadas. 79 municípios foram atingidos. E o município gaúcho de Mussum foi o mais afetado até agora. 80% das estruturas da cidade estão debaixo d'água. O governo federal encaminhou na manhã desta quarta-feira alimentos, aeronaves e recursos emergenciais para auxiliar os estados e os municípios no resgate e ajuda às vítimas. Os ministros da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, e da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, sobrevoaram as áreas atingidas na manhã desta quarta-feira para avaliar a situação. Aqui os ministros que estão nos visitando, dando não apenas a solidariedade, mas mobilizando os recursos também do governo federal, como foi falado pelo ministro Pimenta, o esforço todo é no resgate das pessoas agora. De acordo com o secretário nacional de Defesa Civil, os estragos causados pelas fortes chuvas foram de grande intensidade. A Marinha do Brasil mobilizou embarcações e militares para ajudar as autoridades locais no resgate de pessoas que ficaram ilhadas por causa das enchentes. De acordo com o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, não faltarão recursos para ajudar os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Valdez Góes falou sobre as providências que precisam ser tomadas pelos gestores municipais para receber a ajuda humanitária do governo federal o mais rápido possível. As nossas equipes estão aqui, junto com a equipe do governo estadual, aqui do Eduardo Leite, e aí vê com os municípios. Quem está mais no hall, anda mais rápido, bora auxiliar o outro, bora ajudar o outro. É o decreto, é o plano. E a gente vai dar prioridade de primeira ordem. Lá a gente se organiza também para a equipe que faz análise. Quando é feito em conjunto, a análise já sai analisada. Lá a gente tem aprovado o plano também na primeira hora. Então, se puder todos os planos serem feitos sob essa orientação, é possível que a gente aprove todos os planos que foram entrando sem burocracia nenhuma. O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República explicou os passos que deverão ser tomados para o auxílio das famílias atingidas pelas chuvas. Segundo Paulo Pimenta, informação é fundamental para que o poder público possa agir de forma eficiente. O poder público age a partir dessas informações. Nós temos programas do Ministério da Cidade, nós temos programas do Ministério do Desenvolvimento Social. Agora, esse atendimento, ele é feito a partir de uma demanda. Essa demanda a gente chama de plano de trabalho. As equipes da Defesa Civil estão aqui para orientar as equipes dos municípios com a participação da Defesa Civil do Estado, para que isso seja feito de forma correta. A nossa solidariedade aos gaúchos e aos catarinenses neste momento. Os Ministérios das Cidades e da Saúde assinaram hoje um acordo de cooperação técnica para fortalecer as políticas públicas de prevenção de risco de desastres nas periferias das grandes cidades. E a Caixa Econômica Federal informou que vai liberar o saque do FGTS por calamidade para os trabalhadores dos municípios afetados. A modalidade é disponibilizada quando o trabalhador sofre perdas por causa de desastres naturais. Já o Ministério das Comunicações, Ana, informou que vai fornecer antenas fixas de banda larga via satélite para as áreas atingidas por esses temporais. A Anatel solicitou as operadoras Claro, Tim, Vivo, Algar e Oi que liberem a cobrança de homing, onde as telecomunicações foram afetadas. Uma força-tarefa aí nessa ajuda, né, Roberto? É verdade.